Tô aqui no pé da ladeira, de frente pro morro da Mangueira No trailer da mina, tô quase na esquina do buraco, que é debaixo do viaduto, como tem gente Gente que fica de zoeira, no samba do vale a noite inteira Que sai de manhã com sorriso lindo, arco que não tem tamanho Pra quem tem juízo, Mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe, Mangueira é uma mãe Mangueira é uma mãe, Mangueira é uma mãe, Mangueira é uma mãe E aqui estamos juntos no trailer da mina, reverenciando o palácio do samba Aqui no templo do samba, diretamente da escola campeã de 2019 Estação primeira de Mangueira, pra convidar vocês Pra um grande evento que vai acontecer em Lyon, 2, 3, 4, 5 de maio Vem com a gente, hein? Samba Lyon 2019 Vem!